Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quantum, esse programa Eu Respondo Perguntas e se você tem alguma pergunta interessante, alguma dúvida sobre algum tema ligado à saúde, transformação pessoal, evolução, espiritualidade, cura, curas naturais, medicamentos, né? Então você pode mandar essa sua pergunta, quem sabe na próxima TV a gente esteja respondendo aqui a sua pergunta. Mas vamos à pergunta de hoje, é o seguinte, a pergunta foi feita pela Joseli Alice. Professor, fale sobre a mamografia, ela causa algum dano à saúde? Gente, isso é um tema que tem me interessado muito, porque eu convivo com profissionais, com médicos, pesquisadores sérios, que não entram nesse esquema da indústria do câncer. A verdade é que hoje existe uma indústria da doença e uma das mais poderosas é a indústria do câncer, porque lida com um sofrimento muito grande. Ela é tão poderosa que não é permitido fazer o exame placebo da quimioterapia, da radioterapia, ou seja, não é possível testar, ou seja, simular esse teste, exatamente porque simulando esse teste era possível que seja desmascarada toda essa necessidade de agressão violenta do corpo. O que acontece é que as pessoas estão tratando o câncer de uma forma extremamente agressiva e o profissional que está por trás desse processo, ele não tem conhecimento sobre nutrição, ele não tem conhecimento sobre saúde, ele foi treinado apenas para falar de doença e para falar de medicamento e falar de cirurgia, enfim, ou seja, ele não está, ele não é o profissional, digamos assim, que teve uma formação para evitar que você tenha o câncer. Por isso, gente, que essa grande escalada do câncer no mundo, porque as pessoas todo dia estão comendo alimentos cancerígenos, elas têm pensamentos que são tóxicos, elas têm estilo de vida que são tóxicos, ou seja, elas tomam medicamentos químicos que são tóxicos e provocam câncer, ou seja, elas comem agrotóxicos que provocam câncer, elas se alimentam de produtos industrializados que provocam câncer e normalmente o profissional de saúde, que na verdade saúde eu coloco entre astros, porque a nossa formação, a gente precisa mudar esse currículo médico, porque os médicos são as pessoas que mais adoecem no nosso Brasil, nos Estados Unidos também, isso mostra que toda essa cultura é uma cultura extremamente equivocada e criou-se, a indústria do câncer criou o chamado Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma faça, porque Outubro Rosa é exatamente, a indústria criou toda uma propaganda para as mulheres acharem que se prevenir do câncer é fazer mamografia, mas gente, isso é um absurdo. Se você quer se prevenir do câncer, você tem que mudar os seus hábitos alimentares, você tem que mudar o seu estilo de vida, você tem que tomar banho de sol, você tem que fazer atividade física, ou seja, você tem que cuidar de você, você tem que saber como o seu cérebro funciona, ou seja, são inúmeras situações, você pode meditar, você pode fazer yoga, tem uma série de atividades, de um estilo de vida saudável que pode evitar que você adoeça. Mas o que acontece é que você, quando tem aí uma perspectiva de um câncer, você vai ver um profissional que não entende disso e vai passar uma medicação, ou seja, um exame, vai mandar você fazer mamografia. O que é mamografia? Mamografia é um exame agressivo que provoca câncer. Veja que coisa mais absurda. Um exame que libera radiações tóxicas para o corpo. Então imagine que a mulher está ali achando que vai se prevenir fazendo mamografia. O que vai acontecer? Ela vai estar exatamente, é possível que ela, repetindo esse exame frequentemente, como eles orientam, que ela, que não tinha um câncer, ela vai ter no futuro, porque você está mandando radiação tóxica, cancerígena para o seu corpo. Então é um exame ineficaz. A palpação hoje mostra que você for treinada para palpar o seu seio é mais eficaz do que você fazer mamografia. Existem outras técnicas como termografia, ressonância, existem outras técnicas eficazes e que não são agressivas. No entanto, o mais importante, você que é mulher e você que é homem, que tem a sua esposa em casa, tem a sua filha, você eduque para que mude o estilo de vida, que saiba que o câncer tem causa. Não adianta você ficar fazendo exame, não adianta você ficar tomando remédio se você não olha para a causa. Então tem causas emocionais, tem causas ligadas a estilo de vida, sobretudo, a alimentação tóxica, a alimentação com agrotóxico. Então se você está botando veneno todo dia no seu corpo, possivelmente você está atraindo câncer para ele. E aí você fazer a quimioterapia, vai fazer a radioterapia, vai fazer mamografia, o que acontece? Muita agressão no seu corpo, mantendo os mesmos hábitos, significa que é muito comum que as pessoas terminem padecendo, morrendo, com muito sofrimento, porque elas não estão atingindo a causa. Então se você quer realmente sair dessa lógica da doença, saia fora dessa história de mamografia, que isso é um exame agressivo, comprovadamente agressivo, que provoca câncer, não tem sentido você estar bem-estar buscando profissionais que não saibam olhar para a sua saúde. Procure profissionais que realmente possam orientar você quanto a estilo de vida, quanto a mudança de hábito alimentar e saber ajudar você a investigar o que está por trás dessa manifestação. A doença é uma oportunidade, todo o nosso trabalho é voltado para isso, é uma oportunidade evolutiva que você está tendo. Então treine a sua mente para que você não precise mais agredir o seu corpo e que possa prevenir-se da melhor forma possível das doenças e promover saúde no seu dia a dia, que certamente você não vai adoecer e se você adoecer, você vai encontrar formas naturais também de se curar. Um grande abraço, se gostou, deixe aí a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe também esse vídeo com mais pessoas e deixe a sua pergunta. Quem sabe na próxima TV Saúde eu possa estar respondendo aqui para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri